Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu Tentei me esconder com medo de não viver Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu É que a salsa pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia em Tua glória vale mais que mil É que a salsa pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia em Tua glória, um dia em Tua glória vale mais que mil Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu Tentei me esconder com medo de não viver Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu É que a salsa pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia em Tua glória vale mais que mil É que a salsa pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração que um dia em Tua glória, um dia em Tua glória vale mais que mil Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me cansarei da sua presença Da sua presença É que a salsa pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia em sua glória vale mais que mil É que a salsa pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia em sua glória vale mais que mil Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Não me cansarei Da tua presença Da tua presença Da tua presença Tua presença vale mais Tua presença vale mais Tua presença vale mais Do que a fama Que o dinheiro Que os prazeres Tua presença vale mais Tua presença vale mais Mas do que a fama Tua presença vale mais Tua presença vale mais Tua presença vale mais Eu não me vejo sem a tua presença